Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e eu tô vindo aqui rapidinho antes de começar o vídeo Pra falar pra vocês que eu tô usando muito o aplicativo, eu tô usando muito mesmo e o nome do aplicativo é Like É esse aplicativo aqui que vocês estão vendo E assim galera, esse aplicativo ele é muito legal, ele é muito legal mesmo Lá a gente pode gravar vídeos cantando, dançando, brincando, contando histórias, fazendo mágica Tem mais de 300 efeitos exclusivos pra gente usar nos vídeos, então mano, é muito legal mesmo Baixa o aplicativo, eu recomendo, é só clicar no link aqui na descrição Sério mesmo gente, baixa esse aplicativo, é esse aqui que vocês estão vendo Quem quiser me seguir lá, é Renaldinho, é bem simples, é igual em todas as minhas outras redes sociais E mano, eu vou mostrar pra vocês um videozinho que eu gravei lá hoje, fazendo um efeito de mágica Que tem no próprio aplicativo, e mano, ficou muito top, quer ver? Olha só gente Gente, eu vim aqui dar um re... Meu Deus Que nem vocês viram galera, é muito legal E esse efeito que eu usei é do próprio aplicativo É muito top mano, lá você pode fazer amigos, interagir com muita gente Ou então quem sabe até virar uma celebridade na comunidade É muito legal Então mano, baixa o aplicativo, que é muito top Me segue lá, que é Enaldinho, que eu vou postar muita coisa muito legal lá E agora, fica com um video que também tá muito legal Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um video aqui no canal E hoje galera, o que que rolou? Que nem você sabe, eu gravo com o Paim, com o Nicolas, com o Aloysio E hoje, desde que o Paim chegou na minha casa, ele não sai da frente do computador Ele não sai da frente do computador por nada Então ó, o Paim tá aqui mexendo no computador? Que hora você vai lá, pai? Ele tá te ignorando? Ele não me responde? Ele tá assim comigo também, desde quando... Que horas que você vai lá, mano? O que? Que horas que você vai lá comigo? Ah, depois que eu saio da partida aqui Ele tá te ignorando? Me responderam pra que eu cutuquei ele Gente, deixa eu contextualizar vocês melhor Desde o momento em que o Paim chegou na minha casa Até agora, já tá de noite Ele não sai do Fortnite Ele tá o dia inteiro na frente do computador Jogando Fortnite, não importa o que a gente faça Ele não sai da frente do computador Ele só presta atenção na gente Quando a gente atrapalha o jogo dele Então olha pra você ver Paim, Paim Vamos no McDonald's comer, mano? Não, não, Zé Tô com fome, não Depois eu compro Deixa eu jogar aqui na morada Mano, pro Paim recusar comida O jogo tem que tá muito bom Ele nunca recusa comida Não, ele parece que entra em outro mundo Paim! Por isso que tá jogando Ele tá viciado, ele tá viciado Caraca Eu gosto de jogar Eu amo jogar Só que o Paim, desde o momento Que ele chegou na minha casa Até agora, ele não sai da frente do computador Não sai E esse momento, pra eu chegar Foi nove da manhã E agora são o quê? Dez horas da noite E ele não saiu do computador Só jogando Fortnite Paim! 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 Que que foi, mano? Para, não Namorado Deixa eu jogar Mano, mas vão gravar, mano A gente já gravou Você vai ficar o dia inteiro aí, real Ah, eu ia dar intervalo Eu jogo Mano, mas o intervalo Que intervalo é esse que demora o dia inteiro? O quê? Caramba, mano Meu Deus, ele tá muito viciado Ele não sai da frente do computador Ah, mano Deixa eu jogar, velho Gente, que nem vocês viram O Paim não sai do computador por nada Desde o momento que ele chegou até agora Ele tá jogando E mano, que nem vocês viram Ele só me dá atenção Quando eu atrapalho o jogo dele Então assim Eu tô querendo interagir mais com o Paim Eu tô querendo interagir mais com o meu amigo Então O que é que eu vou fazer agora? Eu vou atrapalhar o Paim jogando De todas as formas que eu conseguir De todas as formas possíveis E vamos ver se ele vai me dar atenção Gente, vocês podem ficar despreocupados Que ele tá com esse fone Ele não tá escutando nada E ele nem sequer dá atenção pra gente Então assim Ele vai ficar um pouquinho bravo Mas vai valer a pena E olha só Ele realmente não tá me escutando Ele tá muito atento no jogo Olha só E aí, Paim Tá jogando? Tô, Zé Tá ganhando? Ah, ah Acabou de comer seu partido Tem quantos caras vivam? Pera aí Dá atenção, Paim Ah, mano Você é bom nesse jogo? Acabei de morrer Mas por que você morreu? É por culpa minha Porque você tá me atrapalhando É por minha culpa Não, imagina Como é o seu treino? Eu quero ver se jogando Vai Eu tô jogando Mas assim não dá pra mim jogar Paim, você é bom no Fortnite? Não Você é ruim? Sou Então você concorda comigo que você tem que treinar? Eu tô treinando Pra isso que eu tô jogando Só que você tem que treinar outras modalidades Por exemplo Você tem que treinar jogar Sem os olhos Não, não Olha aí, velho Não, o cara ali, mano Você tem que treinar outras modalidades, Paim Sem os olhos Deixa eu jogar, mano Ali, olha assim Sem os olhos Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Sem os olhos Não, mano, peraí, velho Você tem que treinar sem os olhos, Paim Olha lá, mano Morreu? Nossa, velho Olha ali Você morreu? Já morri duas vezes Duas vezes? Sabe o que significa? Você tem que treinar Você tem que treinar Eu tô treinando Mas tem como? Como que eu treino assim? Deixa eu te contar Se você fosse um bom jogador Você ia conseguir jogar Mesmo com os olhos tampados Então, toma Você tem que treinar Você tem que treinar Claro Eu vou morrer Olha lá O cara tá caindo no lugar completamente nada a ver Meu time tá perdendo, velho Pra jogar Fortnite Você precisa usar o fone? Precisa Então tira ele pra gente conversar Mas precisa de usar? Por que que eu vou tirar? Você pode muito bem jogar Fortnite e conversar com o seu amigo Você concorda comigo? Não Você tá conseguindo escutar o fone mesmo aqui? Não, mas eu quero tocar Mano, como que você consegue jogar com o fone nessa altura, Paim? Eu não tô conseguindo escutar nada que você tá falando com esse fone Olha lá, mano Paim Olha lá, mano Mano, como que ele tá jogando com o fone nessa altura? Meu Deus do céu Peraí, mano Peraí, você tá jogando com o fone muito alto Olha lá, velho Nossa, mano Olha ali Eu perdi minha vida Você pode me dar atenção? Eu matei um Você pode me dar atenção? Olha o que que você fez? Olha aqui O fone caiu Não, mas caiu por quê? Porque tá muito alto Você tem que abaixar o volume Ah, não, mano Eu vou ter que aumentar, velho Quê? Nossa, agora sim Você vai aumentar mais o volume? Tava no 30 Mais o volume? Por que que você vai aumentar o volume? Isso pode prejudicar a sua audição, Paim? Eu estou na partida importante aqui, mano Pelo amor de Deus Gente, eu preciso de pensar alguma forma Pra conquistar a atenção do meu amigo Só tampando o olho dele não funcionou Tomando o fone dele também não funcionou Eu preciso de pensar em alguma coisa Um pouquinho mais radical Paim, Paim Paim, 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 Paim É, ele não tá me escutando Vamos lá, devagar Não, não, não Mano, mano, ah não Paim Ah não, mano Converse comigo Converse com seu amigo Você tem que conversar comigo Nossa, mano Eu tô conversando, mas eu sou jogada também Você tem que conversar comigo Ó, vou tirar um lado pra conversar, pronto Pra conversar comigo Tô jogando Então esse ouvido aqui é totalmente dedicado pra mim Tem Ó, tá funcionando Vocês podem perceber que ele já tirou um fone de ouvido pra me escutar Então assim, velho Não repitam isso na casa de vocês Olha, mano Mano, nossa, velho Paim, você tampou o fone? Eu custei pra conseguir uma orelha só pra me dar atenção E você tampou ela de volta? Mano Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Esse cabo aqui é o do fone Mano, mano E não, não, velho Peraí, velho Olha ali Ah, mano Que saco, velho Não, velho Não, para Para, E não Para, velho Nossa, mano Qual que é a necessidade de fazer um treino? Você tem sorte que essa vez eu tive piedade Da próxima vez eu jogo Então me dá atenção Você não vai me dar atenção, velho Mano, peraí, velho Deixa que a partida acabar A gente faz o que você quiser Ele tá falando Esse treino da partida acabar Tem umas 5 horas E ele não sai desse jogo Vou ter que tomar uma medida mais drástica Isso aqui, galera É o modem que dá a internet pra casa inteira Ou seja Se eu desligar isso aqui A internet vai cair Fortnite, como é um jogo online Vai parar de funcionar E ele provavelmente vai desconectar do jogo Então vamos lá Se eu puxar esse cabinho aqui Vamos ver o que vai acontecer Uhul Desligou O que aconteceu, mano? Como assim caiu? O que tá aparecendo aqui? Não sei Ocorreu uma desconexão Como assim, pai? O que aconteceu? Não sei Caiu, mano Caramba, mano Que pena Então agora você pode conversar com seus amigos, cara Você não vai conversar com seu amigo? Mano, a gente tá conversando Caramba Você que desligou, né? Oi? Você que desligou Foi eu Sério? Uai, a gente tem que conseguir o nosso amigo de volta Ele não sai do computador Você é a taça do senhor E aí, pai? Não vai dar atenção pro seu amigo? Eu acho que eu consegui Ah, é Deu Você conseguiu, arrumou? Consegui Aí, o que tinha acontecido? Ah, mano, a internet tinha caído E você vai continuar sem dar atenção pro seu amigo Mas eu te dou, sempre te dou atenção Eu vou resolver isso, peraí Não, por que? Peraí, mano Esse bainho conseguiu arrumar a internet Mas eu vou desligar de novo Ai, velho A internet caiu de novo, mano Puxa Isso Arrumei Como assim? Ele arrumou a internet de novo Sabia? Ele ligou a internet de novo Sabia, mano Como assim, pai? Por que você tá desligando? Eu não tô desligando, não Eu não tô desligando De onde você não tá desligando? E você tá fazendo o quê? Eu tô arrumando a internet Você tinha falado que tava caindo tudo da hora Eu, como um bom amigo, o que eu tô fazendo? Tô tentando arrumar a internet pra você As três vezes que você saiu a internet caiu Ou você tava tentando arrumar? Um eu fui beber água A outra eu fui no banheiro E essa eu prometo que eu fui tentar te ajudar Pra internet não cair mais E por que o carro tá desconectado? Eu tô reiniciando, pai Ai, mano Toda vez que eu cheguei aqui, o carro tava do mesmo jeito Eu não sei o que aconteceu Porque não fui eu Gente, não funcionou a minha ideia de desligar a internet Então eu vou ter que partir pra uma outra estratégia Pai, o que que esse botão daqui faz? Ele só vai no menu, só isso Olha aqui, tá vendo? Tá vendo o menu? Ai, que legal o menu Só vai no menu? E você consegue jogar quando tá no menu? Não Mano, não Eu quero o menu Tá vendo o menu? Tô Já admirou? Eu quero ver, posso ver? Mas já viu? Eu quero ver Você já viu Então deixa eu ver Eu quero ver o menu, pai E essa tela? Não é nada E que que essa tecla aqui faz? Rinaldo, para, velho O que que faz essa tecla aqui? Essa aqui, essa, 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 essa O que que essa faz? E essa? O que que essa faz? Essa aqui O que que essa faz? E essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa E essa aqui Essa aqui é legal Para! Deixa eu jogar, mano Você tá jogando Você tá jogando Você tá jogando Eu quero jogar com você Vamos jogar de dois? Tem como jogar de dois? Pega o seu computador aqui, ó Liga ele que a gente joga de dois Não, não tem como jogar Vamos fazer assim, ó Você fica no mouse e eu fico aqui, ó Vai, vai, vai Vai, você fica no mouse e eu fico aqui, ó Caraca, mano O que que tá acontecendo com você, não? Vamos, você tá jogando O que que tá acontecendo com você? Eu vou ficar aqui e você fica ali O que que tá acontecendo? Eu quero jogar com você Você tá muito chato Você não quer conversar comigo Eu quero interagir com você Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Para, para, para Parou, parou Você quer parar Me escuta Você tá reclamando Você quer jogar, não quer? Quero Então pega sua mão aqui Coloca aqui Nós vamos jogar, porém, de dois Vai, vai Joga Eu tô jogando aqui, vai Vai, pai Eu tô jogando A gente vai morrer, pai A gente vai morrer A gente vai morrer Olha, você saiu A gente vai morrer Olha o que que você fez Nossa, Inaldo Para, velho Nossa, você tá chato Pai, a gente perdeu Perdeu Morremos Morremos A gente morreu A culpa é sua Olha a tela A minha parte Para com isso Se você tivesse jogado com o mouse Olha lá, mano A minha parte eu fiz O que aconteceu? O que? Saiu E a culpa foi sua Sua E eu tava jogando Direitinho Eu tava jogando direitinho Eu tava jogando direitinho Por que você não fica igual? Tá todo mundo quietinho Ah, Luiz Vamos no McDonald's? Vamos Vamos no McDonald's? Vamos 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 Caramba Só falta você, pai Vamos no McDonald's Todo mundo tá interagindo Você falou pro chamar eles Eu chamei Todo mundo vai no McDonald's Só falta você O Inaldo não me deixa Tem que dar uma partida Uma partida Você já jogou Comer É melhor Cidocitas, mano Pelo amor de Deus Eu não consegui terminar uma Você vai ir a última Quando você vai jogar? Agora É a quinta última que ele joga A palavra dele A última Acabou Dois mil anos depois Já tem um tempo Que eu tô aqui E ele ainda não saiu Do computador Pai Você falou que era só uma partida Você tá jogando até agora Uai, eu não tenho culpa não Por que? A partida tá molando É a mesma? É a mesma partida? É a mesma partida Eu não acredito nisso É a mesma partida, mano Olha aqui O que que acontece Se eu apertar esse botão aqui? O que aconteceu, pai? Me fala O que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tô quase conseguindo acabar a partida Finalizar Olha aqui O que que aconteceu Sabe o que isso significa? Que eu consegui o meu amigo de volta Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pai, 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 pai Consegui meu amigo de volta Consegui meu amigo de volta Gente, agora sim Eu tô muito feliz Porque eu acho que finalmente A gente vai conseguir Recuperar a atenção Do nosso amigo Pai, o que você tá fazendo aqui sozinho? Jogando Como assim? Tá jogando Fortnite no celular Mano, você realmente não vai dar atenção pro seu amigo Sai do computador, mas vem e fica no celular Não vai Pai, 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 pai Me dá atenção Para, mano, deixa eu jogar Não Não Não, não vai jogar Não, não vai, não vai, não vai, não vai jogar Não, não vai, não vai jogar Você jogou muito Pelo amor de Deus Você já jogou muito hoje Olha as horas Já deu sua cota Olha as horas São quase meia noite e você ainda não deu atenção pros seus amigos Lógico Você acha certo? A gente gravou, a gente conversou e eu joguei E você acha certo não é atenção pros seus amigos? Mas eu dei Vamos sair pra comer com seus amigos, cara Vamos, ué Você vai ficar jogando? Vamos, eu vou jogando Então você vai sair pra comer com a gente jogando? É, jogando com o meu celular Pai, isso não tá certo Isso não vai ficar assim Eu quero sua atenção por inteiro Isso não vai ficar assim Eu vou conseguir um jeito de recuperar a atenção do meu amigo agora Isso aqui, pra quem não sabe, galera, é um peido líquido Mano, se eu der uma apertadinha de leve em qualquer lugar Isso aqui já deixa um cheiro impregnado horrível de esterco no ambiente Eu vou usar isso pra ver se o pai me dá um pouco de atenção Nossa Que foi, pai? Que foi? Ah, o Reinaldo, não vai saber Que foi, pai? Que foi, pai? Tô quietinho, mano Você inspirou isso em mim? Olha, eu não fiz absolutamente nada Eu acho, inclusive, que você comeu alguma coisa e você não tá passando muito bem Que eu também tô sentindo esse cheiro, viu, mano? E o que é isso aí, pessoal? Isso aqui, minha amiga, é remédio pra sinusite Mano, o cheiro aqui realmente ficou horrível Não dá pra ficar aqui E aqui é um dos lugares que a internet pega melhor Então eu acho que assim Ele não vai conseguir jogar em lugar nenhum da casa Então eu acho que esse peido líquido resolveu o nosso problema, mano Vamos então, galera, conversar com o nosso amigo Agora que a gente vai ter atenção 100% focada na gente Eu só tenho que achar ele, né, mano? Ele sumiu Gente, vocês viram, pai, hein? Ele não tá no computador Não tá lá no quartinho onde dá pra jogar Fortnite no celular Vocês viram onde ele tá? Não vi, não Você viu, Nick? Eu acho que eu encontrei alguém, galera Deixa eu jogar Mentira Você tá jogando até agora? Mano, com que internet você tá jogando até agora? Você não, aqui não pega o Wi-Fi? Não pega o Wi-Fi, mas pega o 4G Você tá jogando o 4G, gastar a sua internet pra jogar Tudo pra jogar Porque você não quer deixar Não é possível Eu não tô acreditando nisso Para de jogar Olha lá Mano, para, mano Por que você tá enxergando o sábio? Por que você não dá atenção pros seus amigos? Eu tô dando atenção, mano Caramba Nossa, deixa eu jogar Meu Deus Você realmente vai ficar jogando? Vou Você não vai dar atenção pra mim? Agora eu não vou dar mesmo Então você vai jogar? Já tô jogando Você tem certeza? Uhum É isso aqui Eu não Eu só quero jogar, mano Eu não vou jogar, mano Vamos ver Aqui tá o Fortnite dele Seria uma pena se eu desinstalasse o Fortnite Apaguei Agora sim Mano Você não fez isso, velho Pensa pelo lado humano Agora você vai jogar seu amigo Mano Mas eu quero jogar, mano Mas eu quero jogar, mano Seu amigo Você não deixou eu jogar uma partida Uma? Você jogou uma cinquenta Eu quero um pouquinho de atenção Cinquenta que eu joguei metade Olha pra mim Olha pra mim Pra mim, no fundo dos meus olhos Tô No fundo dos meus olhos Aham O que você prefere? Jogar ou sair pra comer com seus amigos? Jogar Agora É uma pena Porque nem isso você vai poder Vou escolher o celular pra ele não jogar mais agora E dar um pouquinho de atenção pros amigos E aí depois eu confesso que até eu vou jogar Fortnite com ele Porque é muito legal Mas agora ele vai dar um pouquinho de atenção pros amigos dele Vou escolher isso aqui num lugar bem bizarro Ainda mais que ele é baixinho Ali ele nunca vai alcançar O que é isso? O que é isso? Me dá meu celular Não, não, velho Não, não, mano Pronto Pode jogar Não alcança, mano Não, não, velho Pega pra mim, mano Vamos fazer um acordo? Eu só pego pra você Se você sair pra comer com seus amigos Fechado? Fechado Mas anda logo que eu quero jogar Então pera Bom, gente Consegui recuperar a atenção total do meu amigo A gente vai sair agora pra comer E eu tô muito feliz por causa disso Pode ficar tranquilo Era um vídeo como irritar um jogador de Fortnite No caso a vítima foi você Mas pensa pro lado bom Depois que a gente sai pra comer Eu prometo que até eu vou jogar com você Porque eu também amo jogar Fortnite Só que agora é o momento de dar um pouquinho de atenção pros amigos Então você vai jogar comigo Prometo que eu jogo Mas depois que a gente comer E é isso, galera Se você tiver gostado desse vídeo Deixa o seu like Que é muito importante Se inscreva no meu canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos O canal do Paim também vai estar aqui embaixo Pra você conferir o canal dele O canal do Nicolas Da Luiz e de todo mundo que trabalha com a gente Também vai estar aqui pra você conferir também E é isso Deixa um comentário Se você quer ver uma parte 2 De como irritar um jogador de Fortnite E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E é isso